18h15, às 18h30 saio meu busão para São Paulo, de São Paulo para BH, será que dá tempo? Olha aí a minha Uber! Ela não quer me deixar embora e ela fica me atrasando aqui, ó. Estava no meu primeiro emprego trabalhando, eu sou igual o meu do Cristo. 18h17. Não, 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 não. Oi, 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 oi. Tchau, tchau. 18h29, consegui entrar no busão, bora lá. Ó, viagem vai ser longa, eu tô saindo aqui 18h30, chego umas 8h40 em São Paulo, na rodoviária do Tietê. De lá pego outro busão, às 9h40, 10h, e aí é a viagem longa, que é de madrugada toda para BH. 21h05, cheguei aqui na rodoviária do Tietê. 9h51, tô saindo agora aqui de São Paulo. 7h15, chegamos. Já chegando, comendo um pãozinho, né? Trembão da porra. Hum, um cafezinho também, ó. Ó, tô aqui com o Henrique, que é o dono da Airbnb, onde a gente vai ficar. Fala, o que corre aí? Qual corrida você fez aí? Eita, eu corri. Eu fiz a corrida do Cruzeiro, a primeira, tem umas duas semanas. A do Cruzeiro foi 5k? Mas meu primo, ele corre de rua. Ah, é? Ah, é? Fala pro Diogo... Fala pro Diogo, da do Mania de corrida lá, então. Precisar de apertar no BH, tem o WhatsApp do Henrique aí. Tá aí, ó, apertamento dejeitadinho. Dá pra jogar um truco aqui, ó. Já estamos aqui na montagem aqui, ó. A bril do piloto. Cadê a CNH de ferragens? Tá aí? Ih, mano. Tá ilegal aqui, ó. Ilegal. Vai tá levando aqui parte do Point do Mania. Ó, são 17h17. O pessoal tá terminando de montar o nosso estande. Tem muita coisa ainda pra montar, tem muita coisa ainda pra pendurar. Durante todo esse rolê tem que treinar também, né? Então o que eu vou fazer? Vou treinar aqui dentro do shopping. Isso mesmo, ali no estacionamento do shopping. Vou ficar rodando ali, enquanto eu espero os caras terminar aqui o treino. Aí, ali é a Expo, onde tá? Vai rolar a Expo. E aqui tem tipo um estacionamento vazio. Sinto que o GPF não vai pegar aqui, né? Que é tudo fechado. Só que o treino é por tempo, então vou rodar uma hora. Tá tudo certo. Faltando 10 minutos. Os caras desligaram. Desligaram a luz do acionamento. Sacanagem, né? Vou terminar. Treino concluído, uma hora. Deu 9h29. 7h16, ó. Estamos aqui. Ajeitando as coisas, vai. O Point do Mania vai dar aqui. Até aqui que é o estoque. Estamos aqui no Mega Point do Mania. Estamos com quem? Como é o seu nome? Miguel. Miguel falou que certa vez ele comentou lá que ia trazer um lanche pra mim e pra Rê. É isso? Isso mesmo. E aí... Veredito, né? E trouxe? E trouxe mesmo. O que que é isso aí? É pão de queijo. É pão de queijo mesmo? É pão de queijo. Deixa eu ver. O cara trouxe pão de queijo. Rê, o cara trouxe na quinta-feira. Você veio no sábado. Acabou. Eu prometo que eu guardo um pra ela. Mentira! Olha o tamanho que ficou. O Point do Mania. Passando aqui. Tá aí o tamanho. Mega Point do Mania. Tá bonito o Point do Mania. Repedão que é sócio aí da firma também. Estamos trabalhando direitinho aí pela firma? Tá bonito. Tá bonito, hein? Tá grande, hein? Passou, hein? Olha. Tá ali, tá sócia da firma. A gente tá perguntando aqui para os sócios, né? Se tá de acordo. Aí gostaram. O Point do Mania tá... Estamos trabalhando direitinho? O Point do Mania agora tem. Eu corro pra comer pão de queijo. Já garantiu a sua também aí, ó. Já ajudou a firma também. Reinvestindo na firma, né? Exatamente. E nem vai correr, mas veio visitar a firma pra ver se tá tudo certo, né? Só pra ver você. Aí sim. Ô, vida boa, hein? Você vai correr com os ombros domingo? Vai com a cabeça, né? Com as pernas, não? Não estressa, não estressa. Ah, meu Deus do céu, hein? O Rafa também perguntou se eu sou galo ou se eu sou cruzeiro. Mas mostra a sua mão aí. Deixa eu ver. É Flamengo, pô? Você tá mais indeciso que eu. Aqui é corrente, ó, pô. Flamengo? O quê? Esse aqui não é cruzeiro. Esse não é cruzeiro, não, hein? Tá cheio que os caras vão dar um apartamento pra você, ó? A Bana tá muito calor, mulher. Vai, meu Deus. Tá pago, viu? Tá pago. Tá pago, tá pago. Eu vou pago aqui. Eu sou muito gentil. Eu sou muito gentil. Um cafézinho, por favor? Aê. Ó, muito obrigado, hein? Saúde, saúde. Esse aqui é o 15º café, galera. O que aconteceu com o Ramon mais rápido do mundo? Por que você está preocupado? Um dia surgiu numa corrida aqui em BH. Fui olhar minha colocação. Sim. Em cima do meu nome tinha um outro Ramon que chegou na minha frente. Que chegou? Ah, não. Me desafiou. Ramon, apareça. Ramon, se você é um Ramon que apareceu... Qual foi a corrida? Circuit das Estações. Circuit aqui de BH. Aqui de BH. Circuit das Estações BH. Ramon, apareça que nós vamos promover. Vamos escolher uma prova pra ver. Qual é o Ramon mais rápido? Fechou? Topo desafio? Topo. Então tá aí, ó. Ô, Ramon. Pelo resultado da pampulha... Esse é o Ramon mais pacey bob do mundo, na verdade, né? Krita! Olha aí, Erico. Chegou comida pra nós, adeudo. O que que chegou aqui pra nós, hein? Uma broa de fubá. Abre aí. Pô, tá cheiroso, hein? A vovó mandou entregar aqui. Muito melhor. Vai, Corinthians. Vai correr ou vai comer? Vai comer, né? Como é que tá o coelho? O coelho tá melhor que o Santos, hein? É, tá melhor. Tá correto aqui. Meus amigos lá, o Santos e os Corredores, devem estar muito tristes agora. O que que você tá vendo, né, Mago? Um shopping bonito ali embaixo. Shopping, mano. Olha. Opa! O Tio do Mania, viste de cima. Caraca, olha o tamanho do Pai do Mania. Maior stand da pula, Marcão. Quem diria que aqui... Aqui a gente começou. Onde tudo começou. Qual que foi o nosso primeiro stand? Que tá muito. 2016. Tinha 3x3. 3x3. E agora tem quanto aí? Já foi de Tesco. Parabéns pra nós, mano. Ó, trabalhamos pra caramba pra chegar aqui, então... Né, a gente tem que também valorizar o trabalho, né? De 2016 pra cá, tem gente que acha que foi, né? Que a gente ganhou. Trabalhamos. Pouquinho em pouquinho, tamo chegando. Chegamos aqui para a montagem do stand que o Mania de Coisa vai ter aqui na pampura. Olha, Marcão. Quem tá chegando aí? Com certeza, hein? Vamos lá. Aqui, ó. Na pampura. Nosso stand. A gente vai ter stand, cara. Nossa casa. É, é, é. É, é. É, é. É, é. 9h33, segundo dia de Expo. Já tem uma turminha aqui esperando. Galera aqui pra largar. Acordou cedo, hein? Então, salve aí, galera. Tchauzinho. Aê, aê. Vou pedir pros caras... Ó, abre aí pros caras, não pode abrir, não? Ainda não. Ainda não pode abrir, ó. Tentei, tentei. Aham. Tô com o pessoal tal do Bora Correr. E, mais uma vez, tá a prova que o Bicudo não vem. Ele fica mandando covers agora. Né? Bicudo Multiverso. Bora Correr. Aê. Cadê o Bicudo? Aê, oi. Viu, Bicudo? Seus alunos que tão falando, não sou eu, viu? Desconto é na planilha, Bicudo. Ó, desconto. Falou o quê? Que tava um ano pra tentar conhecer a gente aqui, é ou não é? Sócio da firma. Sócio da firma. Aí, falou da moça. Que que é essa moça? É a Dani. É a Dani. Falou que tá tentando convencer a Dani a correr. É, mãe de festa. Se ele esperou um ano, eu espero um ano. Você começar a correr, ano que vem você volta aqui e fala, eu tô correndo. Me comprova que tá correndo ali com estrava, qualquer coisa. Eu vou provar, vou provar. E aí eu vou dar uma camisa do maninho de correr. Eu deixo você escolher. E a estampa que você quiser. Temos compravisa, temos compravisa, temos compravisa. Vai querer? Vai topar a aposta? Topou, topou, hein? Tá feito, Tizé. Temos compravisa. 10 milhas você me cobrou o queijo, agora na pampona. Queijo bom. É bom porque a gente ia comer. É queijo bom ou não é, mano? Queijo bom, queijo bom. Tá aqui, ó. Muito obrigado. Tô com o Wagner Tinoco, ajudou a firma aí e tal. E veio com quem? Quem é essa mulher aí? É a Fran, minha esposa. Sua esposa? Perdi, perdi. Não, perdeu e você falou, o que você acabou de fazer? Você não aguenta mais. Esse negócio de mania de corrida, mania de corrida, mania de corrida, mania de corrida. E você, Satanás? Fizemos as pássias, tá feito as pássias, dá o dedinho, dá o dedinho. Pronto, pronto. Você quer ter uma mania? Tem a mania de corrida. 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 Aí, ó. Veio direto de Marabá e trouxe um brother aqui. Quem que é o brother que veio aqui? Quem que é mesmo? Sérgio Cortella, filósofo aí, ó. Tá correndo também, viu? Vamos correr aí, vamos correr. Que honra, viu, Sérgio Cortella vir aqui no Ponte do Mania, viu? Obrigado, viu? Chegou a prima aí com a família toda, tudo bom? Aqui, ó, dá um joinha aqui. A prima falando que vai fazer a primeira pampulha, prima. Isso, a primeira pampulha. Começou a correr pouco tempo, faz um ano. Faz um ano que eu tô correndo. E tá curtindo? Muito demais. A família tá correndo também ou ainda não? Começando. Tá começando. Ah, ó. A Bibi já corre cinco. Ó, que legal. Será que ano que vem a gente encontra todo mundo aqui? Ah, tomara. Ah, Andrezão, JF Samiliano. O André, que já trabalha bastante, pô, não vamos negar, não vamos negar. Tamo querendo que o André corra. E agora que eu vou querer que o André corra mais, porque descobrimos o tio do André. Esse é tio do André? Reginaldo. Reginaldo. Não tem jeito, já tentou? Já tentamos, já treinamos e tal, mas ele não abraçou não. Não abraçou. Não abraçou a corrida. Será que ano que vem a gente arrasta ele pra pampulha? Vamos tentar, né? Vamos tentar, vamos tentar. Fechou, André? Vamos tentar? Vamos tentar. Perdeu o pedido. André na pampulha 2024. Ah, tá ali, ó. Tá aí, ó. Já fica focado. Quem que vai correr aí? Tontorinho vai correr? Só eu. Você que vai correr? Nós três. Nós três, né? Vocês três aí. Quem que vai ganhar essa prova aí de vocês três? Só eu. Ah, tá aqui. Eu ia fazer em menos de duas horas. Eu ia fazer em menos de uma hora e meia. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Eu quero fazer em menos de uma hora e meia. Vou botar os dois no chinelo, ó. Se não fizer em menos de uma hora e meia, o que que acontece? Põe na reta aí, pô. Pagava o almoço. Pagava o almoço. Ó, tá registrado. Mas calma, se ele fizer, vocês dois pagavam o almoço pra ele também, é justo. Fechou? Tá feita a posta aí. É um sistema de segurança, nem Alphaville, você vê isso aí. Já viu esse sistema de segurança de Alphaville? Aqui eu duvido que algum ladrão consiga roubar alguma coisa. Olha esse sistema de segurança nosso. Se o cara tentar puxar, derruba a lata de lixo e ele já toma um suco e sai correndo. Isso daqui é a segurança do banco central. Terceiro e último dia de expo, né, Marco? Essa deu. Aí, ó. Muitos maniãs por corrida aí. Muitos maniãs por corrida e hoje é o dia que normalmente vem mais pessoas e tá um calor aqui, eu transpirei pra caramba esses dias, mas ainda vem que eu tenho a camiseta da Insider, uma camiseta aí que tem um sistema que não deixa aquele odor, né, quando você transpira. Eu que transpiro bastante, que não deixa, não fica muito tempo molhado, né, por conta do suor. Vocês viram, eu usei numa última prova aí que eu fiz e a camiseta foi top, aprovadíssima, díssima, díssima. Aliás, obrigado a Insider, hein, porque hoje o bicho pega que tá um calorzão aqui. Ainda bem que, ó, tá cheirosinho. Vamos ver se no final do dia ele vai estar assim, ó. Vamos ver no final do dia como é que eu vou estar. E você pode aproveitar também, você que quer experimentar, você que transpira bastante que nem eu, tem que ficar nesses dias trabalhando, esses dias de calor. As pizzas que ficam aqui, ó. Não fica pizza, não fica o cheiro. Você pode aproveitar o nosso cupom aí, MANIA12, que a gente vai deixar, isso tem 12%, não é 10%, é 12%. É uma lenda aí. Aê! Vamos ver se a gente aproveita e compra uma também pro nosso amigo Érico, né. O Érico tá pisando de uma Insider, né. Com certeza. Tá precisando. Érico, vem aqui, eu vou te mostrar as minhas cuecas da Insider. E aí, último dia de Expo da Pampulha, como é que fica o negócio. Point do Mania já bombando, mandando ver muita coisa, a galera chegando, muita gente passando aqui. Aê, olha que gatona. Tá correndo já? Aê, olha a corredora. Vamos ver se o pessoal tá pé quente aí. Vamos lá, olha lá, olha lá. Olha lá, opa, vai pra quebrar a roleta, pô. Sacola retornar. Vai, Alex, ganha o Vale Compras. Vai, vai fazer, Vale Compras. Vale Compras. Vale Compras. Vale Compras. Vale Compras. Vale Compras. Açaí, olha, tô aqui com o David, falou, me encontrou aqui, perdeu, tava saindo aqui do stand do Açaí, ele falou, Marcel, Marcel, temos uma encomenda aqui. Fiquei ver aqui. Melhor do meu silêncio do Brasil. Maluco, essa droga tá boa, hein, mano. Com café, mano. Café. É um presente meu e do Felipe Neri. Seu de quem? Esse aqui, ó. Olha aí, anote a cara desse delinquente, que se eu não perder peso, a culpa é desse rapaz. Estreante aqui da Pampulha, começou a correr na pandemia, é isso? Exatamente. Agora eu quero saber, quem é que corre mais aqui, se é você ou se é esses dois aqui? Os dois. São os dois. Aquece, aquece, vamos, vamos. Aí, ó, isso. Nossa senhora, aí vão ganhar a Pampulha. 19h34, estamos aqui, acabando o terminal Ponte do Mania. Olha a cara da Deirda. Tá difícil ali. Tá difícil. Terminamos e eu estou com a minha camiseta Insider, sem cheiro. Vem a comprovada, Deirda. Eu cheirei. Não, vem, comprove, comprove. Tá aprovada. Tá aprovada. Ó, se você quiser comprar uma camiseta igual essa, cupom Mania12. Você pode começar lá com o kit starter, que vem duas camisetas dessas e vem duas cueca. Vou comprar um kit starter pra você, fechou? Fechou. Presente. Valeu. 19h31. Já estamos em casa, vai ficar descansando? Tem que correr amanhã. Jantamos aqui no shopping. Jantou? Nós estamos igual aquele carrinho ali, ó. Cansado. Cara, inacreditável. É inacreditável mesmo, hein? Olha lá. Adeus. Você vai querer a camiseta, Adeus? Porra, não sei dessa vez. 5h16 da manhã. Bom dia, Adeus. Bom dia, bom dia. E aí, Adeus. Vamos correr? Hoje eu tô. Fez uma maratona aí esses últimos três dias? Mas foi uma maratona. Tudo bem aí, cara? Tudo bem. 6h18. E agora já estamos aqui na volta da Pampulha para correr. Ah, é a terceira? Segunda? Marcão perdeu um, mano, né? Duas. Caraca, você deve estar a sete? Espera aí, 16h, 17h, 18h? Você fez cinco? Agora é a sete, então. Você que nunca veio aqui para a Pampulha, normalmente a arena aqui é na região do estádio do Mineirão, uma prova também turística, né? Você vem pra conhecer não só a Pampulha, como tem o estádio. O estádio aí do Mineirão tem tour. Agora tem o estádio do Galo também, passei lá de carro. Tá bem bonito pra poder, enfim, passear, conhecer. Tá aí o pessoal do Pernas de Aluguel. O trabalho que eu já citei no vídeo anterior, eles começaram, acho que lá em Campinas, em São Paulo, e se espalharam pelo Brasil todo. E sem dúvida também incentivaram outros grupos a ajudar a questão de incentivar os PCDs. Isso é muito legal. Essa inclusão dentro do esporte é outro negócio que a gente apoia, acredita e acha muito interessante. Então temos que valorizar. Você pode se tornar um voluntário do Pernas, vou deixar o site dos caras aí na tela, e aí vocês entram em contato pra conhecer muito mais a história deles, que é muito bonita. O Ramon, que a gente não tem mais certeza se é o mais rápido do mundo. Pelo menos acho que o Ramon arregou aqui, certo? Ele arregou a Pampulha? Não apareceu, né? Vamos olhar depois, vamos procurar no resultado. Comprou a camiseta do Corvo pra comer pão de queijo. Tá ajudando a filha. Deixa eu te falar, essa camiseta hoje, a cotação dela tá a mais de mil reais. Não tem mais, não tem mais, acabou. Zerou. Então você põe o preço que você quiser agora, né? Não sobrou nem pra gente, cara. Nem a gente ficou, mano. Tá aqui uma pessoa prevenida. O que que é isso aí, ó? Flushable item, sanitized wipe, ó, ó. Então, un-night, de onde que é? Un-night, de... Aqui, ó, vai limpar o popô. Bora, cara, bora lá, 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 bora lá. E aí, ó, o Flamenguista aí já veio direto da praia. Rio, Rio. Aí, ó. Que medo do Rio de ano. Saiu de sunguinha direto da praia. Que tacarão é pra nós. Imagina pro Dati Verde, hein? Aê, Dati Verde. Acende esse sabre, Dati Verde. Serquilho, 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 que é a maior placa de corrida do Brasil, né? Do Brasil. Ó o cara aí. E aí, Vinny? Você é vergonha? Ah, moleque! Fala, moleque! Primeiro, cara, concluído com o processo. Tá lotado, gente, com tudo compilado. Olha aí que boné bonito do Face e Bob. Tudo bom? Tudo bom. Tá indo aí, ó. Indo no Face e Bob em raizão aqui, ó. Representando o menino Bob aí, ó. Isso aí. Falou? Face e Bob aqui, presente. Tá aqui na volta da Pampulha. Ó a rei indo embora lá. Rê. Rê, você tá indo embora ali, ó. Rê, não vai embora não, Rê. Rê, Rê, Rê. Ave Maria, duas Rê. As trancinhas igual, ó, hein? Duas Rê. Boias. Ave meu Deus, vou jogar uma Rê na Pampulha. Aí, achei a cidade que eu vou morar. Coríntio. Vai, Coríntio. Vai, Coríntio. Vai, Coríntio. Vai, Coríntio, ó. Obrigado, porra. Você tá Coríntio aí atrás, ó? A Cidade da Pampulha. A Cidade da Pampulha. O que você sabe? Três pessoas com a camiseta mais requisitada E esgotou, zerou Olha ela aí, tudo bom? Como é que está a senhora? Eu acabei assim Mostra ela para nós Quantas voltas da Poculha já? Desde 2010 Desde 2010, me deu até uma pena aqui Muito obrigado, beijo, beijo Tchau Gia Qual que é desse chapéu? Para quem quiser ficar foda demais da conta, corre o chapéu de pinhão Aí põe o chapéu de pinhão e corre uma Poculha tranquila Oxe, esse teu chapéu não vai nem 5KM Ixi, tu não tira não, deixa aí, deixa E bate aí no chapéu Eu tô junto E desnortando de amor Fusca o peito Você fez o peito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fusca o peito O teu ronco maldito Meu castelo tão bonito Meu castelo tão bonito Você fez o peito em pedaço Ave Maria Tá perigoso aqui Tá perigoso a região da Pompulha aí Uma pessoa que passou aí Falou que o ponte do manhã tá muito caro Falou que você meteu uma faca nele, mano Declaração de amor Lindo, te amo Olha, agora Tava falando mal até agora, né? Falou mal Então deixa que eu tomo sozinho O meu gel de chocomenta Hummm Que gostoso, hein? Refrescante E baratinho Vou deixar aí na descrição O link que vocês comprarem E cupom de 10% Eita Dá um salamito aí Não, mas você falou que o gel é bom? Vamos trocar aí um pouquinho, hein? Que é a piroquinha do Marcel Duro, duro Olha ela de novo aí Tudo jóia? Ah Você tá bem? É, chegou lá na maratona de Floripa A gente tava lá acompanhando Km 41 Já tá pensando em outra ou não? Ou ficou aquela lá? Foi a superação É Então é só aquela lá Mandou bem demais É isso aí Boa prova, viu? Pra não Bom final de ano A gente se encontra nas provas aí E sabe por que você não perderia a Pompulha por nada? Por quê? Porque eu estou fazendo a top races no Brasil É verdade, é verdade Em busca das 5 Prova daqui do Brasil é a quarta das 5 Que foi meia de São... Não, meia não Foi maratona de São Paulo Meia de Guarulhos Meia do Rio Agora a volta da Pompulha E o ano que vem Encerra na meia de São Paulo Que também vai começar a próxima mandala Então lá em Itaquera A gente vai ganhar essa mandala E vai começar o novo ciclo Da próxima top races do Brasil Olha aí tio Marco Presta a bike pra nós tio Marco Aí falou pra pegar Tá liberado Vai, vai, vai Ih, tá travado Dá uma carona pra nós então A gente finge que tá passando mal Não deu certo A barba mais elegante Mais estilosa Da Pompulha no Brasil Olha aí Pega esse charme Esse estilo É muita gentileza sua Palmas, palmas pra essa barba Palmas, palmas Palmas Muito bom Olha que homem elegante Deixa eu ver Tá bonito, tá bonito E aí, deu certo aí, ó Deu certo aí Deu bonitão, ó Ôê, você tá muito cansado aí? Tô Então vem aqui, ó Vem nesse cantinho aqui Vem aqui Vai atrás do cara da espera de um milagre ali, ó Ali, ó Aí, ó Eu consegui um milagre A espera de um milagre, é ou não é? É, ué É, ué Polícia, vai, vai Vai, vai, vai Coríntia, vai Vai, Coríntia, vai Coríntia aqui Princesa também vai no banheiro, não é não? Aí, ó Olha filha, pra retirada de kit, aqui, ó Vai lá, Siderola Acontece também Nós melhores famílias, né? É, com certeza Somos melhores castelos Paradinha estratégica Vem três coco pra mim Pit stop aí, parê Uma hora depois Aí, vai, aí Aê Quero ver correr com coco agora Em homenagem a Mino Bob A gente que iniciou o projeto Água de Coco nas corridas aí, ó Mais uma vez a pampulha Conseguiu arrastar mesmo, hein? Olha Aí, ó Agora Vamos que vamos Vamos correr agora Vamos, vamos, vamos Aê Minha corridinha Olha o que o amor faz, hein? Tchau, gente Tchau, gente Temos um talento revelado aqui, hein? Olha Olha O aluno tá correndo Tchauzinho Tchauzinho Olha o que o melhor tênis de placa do Brasil aí, ó Olha o tênis de placa aí, ó Tênis de placa de asfalto, né, ou não é? É, graças a Deus É isso aí, querido Bora, bola pra lá É, graças a Deus Um aluno tá correndo Ai, o que ele quer fazer? Ô, pessoal Ai, o que nós bakınches E, graças a Deus Viver E, graças a Deus É, graças a Deus E, graças a Deus Aê E, graças a Deus Cadê? Cadê? O que tem de bom aqui? Aqui tem cerveja, tem água, tem banana, tem tudo e a energia pra você! Música Cadê o bicudo? Cadê o bicudo? É ae, oi, oi! Fale, Fale! Fale, Fale! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Terminou, deu tudo certo? Tudo certo, abaixo do... Passou o protetor solar na cara aqui, ó? Não passei o protetor. Porque você é um mestre... Uniformizada aí pela firma, ó, tão bonita, hein? Tão elegantes, né? Tão elegantes. Pessoas elegantes aqui, ó. Ano que vem você vai correr, então, com nós? Lógico que eu vou, lógico que eu vou, lógico que eu vou. Ó, cadê a Eric? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Falou que vai correr com nós ano que vem. Nossa, tá preparado. Eu arrumo a inscrição, eu faço questão. Fechou? Então fechou, ó. Ano que vem vai correr com a gente, aqui a gente vai gravar. Fechou, tá fechado, ó. Testemunha. Olha aqui que viseira bonita, hein? Onde que eu comprei essa viseira? Mania de corrida, claro. Tinha muita coisa bonita lá? Tudo de bola. Tudo, só coisa boa, né? Com certeza. Só coisa boa. Obrigado, dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo. Ah, vai tirar. Veio pra correr 10 e correu 18. Caralho, Fernanda, Fernanda, Fernanda. Vamos correr mais um quilômetro agora. Não, não. Essa aqui ralou mesmo, hein? Ralou pra conseguir essa medalha e deu tudo certo no final. Tudo certo, tudo certo. Isso é o que importa aí, ó. Parabéns, palmas aí. Palmas porque essa ralou pra valer, não ralou? Ralou. Ralou, ó lá. Ele veio lá. Mas peraí, dá-te vendo aqui, que que é isso? Já que ela é a Cinderela Cagona, bate aqui pra eu parar de se arrangar. Bate, ajuda, ajuda. Bate, ajuda. Acabamos de fazer as compras para o nosso almoço aqui no açaí. Aqui é do Minas Shopping, né? Minas Shopping. Minas Shopping a gente conheceu aqui o subgerente. Já tá seguindo o Mania de Corrida porque você corre, não é isso? É isso aí. É, mas hoje a gente tava trabalhando, né? O trabalhador, tá igual. Alguém tem que trabalhar também, né? Mas ano que vem você vai tá na Pampulha. Com certeza. E você já correu a Pampulha? Com certeza. Quantas vezes já? Três vezes. Três vezes? Aí já dá pra pedir música no fã, tá? Você tá igual o açaí na Pampulha, né? Porque o açaí é a terceira vez que é o atacadista oficial lá da prova, né? É isso aí. Ano que vem a gente vai tá lá então. Valeu, cara. Prazer, mano. Vou te contar em versos que até minha mãe se orgulha. Tudo que aconteceu lá na volta da Pampulha. Minha sorte tava boa que fui até no estande ali e ganhei até uns brindes na roleta do açaí. Pra animar teve café e também pão de queijo. Também teve muita fé e também um doce beijo. Muita gente linda e bela, num trotinho bem faceiro. Teve até a Cinderela lá na fila do banheiro. E um senhor e seu chapéu, carismático do seu jeito. Animou um mundaréu, cantando... Fim de mais uma Pampulha. Olha a medalha aí. Eita povo animado, lá no pódio da açaí.